Está aqui Aleluia, nosso Deus está aqui Minha igreja não tem sino, não tem vela Nem tão pouco o santo protetor Nossa igreja adora o Deus vivo Fora dele não há outro salvador Nossa igreja não reza pra Maria Ela não tem poder para salvar A respeito de seu filho, ela disse Fazem tudo o que ele nos mandar Está aqui, está aqui Sua presença começamos a sentir Está aqui, está aqui Oh, aleluia, nosso Deus está aqui Nossa igreja não prega a idolatria Deus condena, devemos condenar Lendo a Bíblia encontrei escrito Que só a Deus devemos adorar Nossa igreja não é a mais perfeita Em nenhuma encontramos perfeição Seguimos firmados na verdade Anunciando o autor da salvação Está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Sua presença começamos a sentir Está aqui, está aqui Oh, aleluia, nosso Deus está aqui Está aqui, está aqui Sua presença começamos a sentir Está aqui, está aqui Oh, aleluia, nosso Deus está aqui Oh, aleluia, nosso Deus está aqui Oh, aleluia, nosso Deus está aqui Está aqui Eu quero ver aqui neste lugar O Senhor Jesus começar a operar Quero ver o céu se abrindo Um fogo caindo sobre um altar Quero ver Deus operando O fogo se alastrando pela congregação Estou vendo o povo se alegrando A chama queimando cada coração Deus vivo Deus vivo Deus poderoso Deus poderoso Deus forte Deus forte Maravilhoso Maravilhoso Santo és Deus Outro Deus não há Santo é teu nome Oh, grande Jeová Você vai ver aqui neste lugar O Senhor Jesus começar a batizar Quero ver Quero ver Enfermos curados Trenques renovados Pelo poder de Deus Quero ver Um grão de pentecoste Como aconteceu Em Jerusalém Em teu nome Em teu nome Estamos reunidos Tremos que a promessa É para nós também Deus vivo Deus poderoso Deus poderoso Deus forte Deus forte Maravilhoso Só tu és Deus Outro Deus não há Santo é teu nome Oh, grande Jeová Deus vivo Deus poderoso Deus poderoso Deus forte Deus forte Maravilhoso Maravilhoso Só tu és Deus Outro Deus não há Santo é teu nome Oh, grande Jeová Santo é teu nome Oh, grande Jeová Santo é teu nome Oh, grande Jeová Oh, grande Jeová Oh, grande Jeová Está chegando Como está Tua vida Com Deus Estás preparado Despreocupado Não há mais tempo Para perder Não há mais tempo Para perder Os sinais estão Se multiplicando Cuidado, amigo É o fim chegando Os dias de Noé Ninguém acreditava De repente O fim chegou De repente O fim chegou Veja a crise Aumentando O pecado O pecado Se multiplicando Se multiplicando Cuidado, amigo É o fim chegando Os dias de Noé Ninguém acreditava De repente De repente O fim chegou De repente O fim chegou De repente De repente De repente De repente De repente Eu acredito Eu acredito Que está escrito Este dia Não demora A chegar Este dia Não demora A chegar Os sinais estão Se multiplicando Cuidado, amigo É o fim chegando Nos dias de Noé, ninguém acreditava De repente o fim chegou De repente o fim chegou De repente o fim chegou Deus é a força do meu campo É a fonte da minha inspiração Deus é a beleza dos meus versos É o tema da minha canção Deus é a força do meu campo É a fonte da minha inspiração Deus é a beleza dos meus versos É o tema da minha canção Deus é uma força Que está dentro de você É o meu tudo Razão do meu viver Deus é esta força Que te faz vencer Deus é esta força Que te faz vencer Deus é a força do meu campo É a fonte da minha inspiração Deus é a beleza dos meus versos É o tema da minha canção Deus é uma força Deus é esta força Deus é a força Deus é esta força Que te faz vencer Deus é esta força Que te faz vencer Deus é esta força Que me faz vencer Vencer Não há razão Para ser Tão triste assim Por mais difícil Que seja Teu problema Há um Deus Que tudo pode fazer Ele está bem Pertinho De você Este Deus Mudou A minha vida Enxugou Todo o meu pranto Me tevou Meu avan O mesmo Deus Que operou No passado Opera Espera em nossos dias Não falhará Jamais Não se desespere A fé traz esperança Nem tudo está perdido É preciso É preciso confiar A fé é o fundamento Sim Que resiste a provação Para teus problemas Deus tem a solução Para teus problemas Deus tem a solução Na minha vida Na minha vida Eu já sofri Eu já chorei Também confesso Já me Desesperei Tudo parecia Estar Chegando ao fim Quando alguém Estendeu as mãos Para mim Este alguém Quer mudar A tua vida Se entregue a ele Receba O perdão Deus É a paz Tão almejada Ele quer Fazer morada No teu coração No teu coração É o fundamento Sim Que resiste a provação Para teus problemas Deus tem a solução Para teus problemas Deus tem a solução Para teus problemas Deus tem a solução A solução O rei está voltando Acredite quem quiser Acredite quem quiser acreditar Os sinais estão se cumprindo Breve Cristo voltará O rei está voltando Acredite quem quiser acreditar Os sinais estão se cumprindo Breve Cristo voltará Dia e hora Ninguém sabe Porém Podemos acrimbar A qualquer hora A qualquer instante Nas nuvens aparecerá Nas nuvens aparecerá Maranata Maranata Estamos a te esperar Maranata Aqui não quero ficar O rei está voltando Acredite quem quiser acreditar Os sinais estão se cumprindo Breve Cristo voltará Vejo tanta gente preocupada Maranata Com as coisas daqui Não estão se cumprindo Não estão preparadas No toque da trombeta No toque da trombeta Não poderão subir No toque da trombeta Não poderão subir O rei está voltando Acredite quem quiser acreditar Os sinais estão se cumprindo Breve Cristo voltará O rei está voltando Acredite quem quiser acreditar Os sinais estão se cumprindo Breve Cristo voltará Breve Cristo voltará Voltará Tem gente nesta igreja Brincando de cristão Aqui ele é crente Lá fora não é não Não brinque com Deus Cuidado meu irmão Não brinque com Deus Cuidado meu irmão Com Deus não se brinca Não se brinca não Tu podes perder Tua salvação Com Deus não se brinca Não se brinca não O dedo de Deus É mais pesado Que tua mão A casa do Senhor É lugar de santidade Precisamos meus irmãos Ser crente de verdade Brincar de cristão É sofrer na eternidade Brincar de cristão É sofrer na eternidade Com Deus não se brinca Não se brinca não Tu podes perder Tua salvação Com Deus não se brinca Não se brinca não O dedo de Deus É mais pesado Que tua mão Tem gente nesta igreja Brincando de cristão Aqui ele é crente Lá fora não é não Não brinque com Deus Cuidado meu irmão Não brinque com Deus Cuidado meu irmão Não brinque com Deus Cuidado meu irmão Amigo Jesus te ama Amigo Jesus te ama Ele quer te fazer feliz Quer habitar no teu coração Amigo Jesus te chama Não rejeites a salvação Ele quer te fazer feliz Quer habitar no teu coração Amigo Jesus te chama Não rejeites a salvação Jesus te ama Te ama sim Ele te chama Vinde a mim Jesus te ama Te ama sim Ele te chama Vinde a mim Amigo eu também te amo Amigo eu também te amo Quero ver você feliz Quero ver você feliz Liberto de toda ilusão Liberto de toda ilusão Amigo Jesus te ama Cantemos juntos Cantemos juntos esta canção Cantemos juntos esta canção Jesus te ama Te ama sim Ele te chama Vinde a mim Jesus te ama Te ama sim Ele te chama Vinde a mim Não desanis Irmão Não desanis Deus Deus Não desampara ninguém Tenhas fé Vá pedindo E insistindo Na hora certa O socorro vem Jó Era um crente fiel Mesmo assim Mesmo assim Passou grande provação Perdeu Tudo o que tinha Porém sabia Que sua fé Não era em vão Parecia Estar tudo perdido Abandonado O socorro vem O socorro vem Abraão Abraão Amava Seu filho Isaac Porém Porém Deus Provou Seu coração Pediu Que imolasse O menino O menino Abraão Abraão Obedeceu Estando Tudo Preparado O moço Sobre a lenha Deitado O milagre Aconteceu Deus Não desanimes Não desanimes Irmão Não desanimes Deus Não desampara Ninguém Tenha fé Vá pedindo E insistindo Na hora certa O socorro vem Na hora certa O socorro vem Aquele encontro Inesquecível Minha vida Modificou Fui perdoado E transformado Fui envolvido Por um grande amor Eu era triste Não conhecia A verdadeira Fonte de paz Felicidade Almejava Almejava Mas no mundo Não pude encontrar Até que um dia Encontrei Com Jesus Cristo E o aceitei Aí então Tudo mudou Porque Cristo Minha vida É bom Entrou Aí então Tudo mudou Porque Cristo Em minha vida Entrou Aquele encontro Inesquecível Minha vida Modificou Fui perdoado E transformado Fui envolvido Fui envolvido Por um grande amor Toda a tristeza Que eu tinha Em alegria Se transformou Solidão Já não existe Jesus Cristo Ora no meu coração Aquele dia Não esqueci Estava morto E revivi Toda a vida Hei de lembrar Aquele encontro É a razão Do meu cantar Toda a vida Hei de lembrar Aquele encontro É a razão Do meu cantar Aquele encontro Inesquecível Minha vida Modificou Fui perdoado E transformado Fui envolvido Por um grande amor Fui envolvido Por um grande amor Fui envolvido Por um grande amor